O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, repassou 2 bilhões e 200 milhões de reais da complementação do Fundeb, fonte de financiamento da educação básica no país. 60% desses recursos devem ser utilizados na remuneração de professores, diretores e orientadores educacionais. O restante é destinado para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, como a construção de escolas e compra de equipamentos, por exemplo. A verba já está disponível nas contas correntes dos 10 estados beneficiários. São eles Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. De Brasília, Ana Gabriela Salles. E aí E aí